VF apaixonado gigante É um VF apaixonado Tô tentando ser forte Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade passar Mas você Foda que tu não pode Me ver feliz Tem tanto um novo amor Vem na minha casa Aí tudo acabou Aí tudo acabou Vem com o moridinho na orelha Vem com aquele perfume gostoso Aí tudo foge minha mente de novo Aí tudo foge minha mente Vem com o moridinho na orelha Com aquele perfume gostoso Aí tudo foge minha mente de novo Aí tudo foge minha mente de novo De novo e de novo VF apaixonado VF apaixonado E o gigante Léo Santana Tô tentando ser forte Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade de novo Mas você Mas você Só que tu não pode Me ver feliz Vem com aquele perfume gostoso Aí tudo foge minha mente de novo Aí tudo foge minha mente Vem com o moridinho na orelha Vem com aquele perfume gostoso Aí tudo foge minha mente de novo Aí tudo foge minha mente de novo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho